Você, quer cancelar uma nota fiscal da prefeitura e não sabe como? Fica aqui que esse vídeo é pra você. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal da XP, Marcos Lourenço falando com você. E olha, que esse problema que você está enfrentando, eu já enfrentei também, por isso resolvi fazer esse vídeo. De repente um cliente te pede, cancela essa nota fiscal e faz outra. Pra evitar que você pague imposto, pra evitar uma nota a mais aí pra você, eu vou te ensinar a cancelar essa nota fiscal de um jeito simples. E não se preocupe se você está fora da prefeitura de São Paulo, porque o sistema é praticamente o mesmo. Fica aqui então comigo e bora lá. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo. Então eu estou aqui no site da prefeitura, no meu caso a prefeitura de São Paulo, eu vou acessar o sistema, vai abrir outra página, né? No meu caso aqui eu vou entrar com o meu certificado digital, mas se você tem sua senha lá, bonitinho, entrou. Aí eu vou simular aqui uma nota fiscal, né? Entrei aqui na minha plataforma de notas fiscais, tá aqui bonitinho. Tá aqui na minha plataforma. Agora, olha só, você vai na opção de consulta de notas fiscais, tá vendo? No caso, a nota fiscal minha é a 1092, que eu pretendo cancelar. Então eu vou aqui na nota 1092, eu sei que é essa nota, eu posso visualizar a nota, né? Pra você vai conferir se é ela mesmo, né? Tá ali a nota fiscal. Mas você vai aqui na opção cancelar. Você vai na opção cancelar, tá vendo? Você vai cancelar essa nota, então você clica em cancelar. Atenção, o cancelamento de uma nota fiscal é irreversível, então é irreversível. Beleza, tá aqui a nota fiscal, cancelar nota fiscal. Ok. Ela vai aparecer com esse selo aqui, tá vendo? Nota cancelada. O que você vai fazer? Você vai baixar a nota e mandar pro seu cliente, tá certo? É muito simples, gente. Esse vídeo foi muito rápido pra você que tem esse problema do cancelamento da nota fiscal. Se você tá em outra prefeitura, o sistema é praticamente o mesmo. Eu vejo que muitas pessoas perguntam, eu mesmo tive essa dúvida. Cancelar nota fiscal, muito simples. Muito fácil. Obrigado pra você que assistiu esse vídeo. Deixa um joinha aí no vídeo se você gostou, se foi útil pra você. Se tem qualquer dúvida, deixa um comentário. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.